O povo de Moçambique está frequentemente afetado por cheias, ciclones e secas. E a ocorrência destes eventos nas últimas décadas mostra claramente uma tendência de aumento. Quando acontecem estes eventos extremos, as comunidades normalmente perdem todos os seus bens. É neste contexto que, de uma forma inovadora, o projeto pretende trazer um mecanismo de financiamento para que estas comunidades possam se preparar melhor e adaptar-se melhor a estes eventos climáticos. Cria condições para que as comunidades possam desenvolver atividades de preparação, como também potencia aquilo que é o desenvolvimento do próprio país. A Alemanha está fortemente comprometida com o clima. Cada ano, mais pessoas sofrem diretamente de mudanças climáticas. E isto é uma situação que nos preocupa muito. Perante isto, o governo federal da Alemanha lançou um plano de assal. Este plano combina gestão de desastres e pesquisa climática. Quer dizer que temos uma previsão meteorológica melhor e prévia que permite um processo de planeamento melhor para a ajuda humanitária. Assim, asseguramos que o financiamento humanitário tão necessário seja desembolsado antes que aconteça um desastre. E claro, o efeito é que a ajuda torna-se mais eficiente e mais eficaz. Para Mozambique, isto significa que já estamos a ver agora como ajudar o governo a lidar com as ruas previstas para o primeiro trimestre do próximo ano. O objetivo do mecanismo financiamento baseado na previsão é de financiar medidas de preparação aos desastres naturais. Depois que o nível da alerta de cheia ou ventos fortes for alcançado, os fundos são liberados para financiar a realização de uma medida de preparação. O importante é que as atividades sejam detalhadas num padrão de procedimentos operacionais. O envolvimento de todos os beneficiários, os voluntários da Cruz Vermelha, líderes comunitários e do governo é um ponto crucial no projeto. A nossa cooperação com o Instituto Nacional da Gestão das Calamidades é muito importante. Isto é porque o projeto procura integrar um novo mecanismo de financiamento nas estruturas existentes da gestão do risco das calamidades em Mozambique. Toda a equipa pessoal da Cruz Vermelha de Mozambique e da Acção Agrária foram treinados em jogos climáticos. Os jogos climáticos são jogos sérios desenvolvidos do centro de clima da Cruz Vermelha. Estes jogos sensibilizam os atores para a tomada de decisão em tempos de incerteza. Pela experiência, os jogadores primeiro sempre acham jogos muito engraçados, pois estão a jogar um jogo. Mas na reflexão, a qual é uma parte fundamental dos jogos climáticos, todos começam a perceber que o assunto é muito sério e que é bastante importante preparar-se melhor aos desastres naturais e assim lidar com as mudanças climáticas. Vamos fazer de novo as mudanças climáticas. E aí Se inscreva. Se inscreva.